Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço. Nesse vídeo eu vou falar sobre a contratação oficialmente já confirmada do Rafinha e o pós-jogo contra o Fluminense, que aí já é outra história. Então vamos começar com notícias favoráveis. Rafinha oficialmente é jogador do Flamengo. Ele vai chegar no dia 24 de junho, que cai numa segunda-feira, daqui a duas semanas, para assinar o contrato de dois anos com o nosso clube. Depois de quatro anos aguentando laterais medíocres, o Flamengo finalmente vai ter um lateral à altura do nosso clube. Após a saída do Léo Moura, nós não tivemos mais nenhum lateral direito com qualidade que merecesse vestir essa camisa aqui. Que o Rafinha seja bem-vindo. A torcida vai te receber de braços abertos, jogadores também, porque nós precisamos de qualidade. Então, Rafinha, depois de nós já termos o Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, que foram contratações pontuais, agora chega o nosso lateral direito para realizar um sonho. O gosto de jogador é assim. Ele abriu mão de continuar na Europa, já que ele tinha propostas com salários maiores para realizar o sonho dele, que é vestir esse manto aqui, esse que está aqui vestido por mim. Rafinha, que você tenha muito sucesso no nosso clube e que nós tenhamos muitos títulos com a sua ajuda. Isso daí é uma boa notícia. Agora vamos para o outro lado. Flamengo e Fluminense. Vou começar por elogiar quem merece elogio. Diego Alves, para mim, nota 10. Perfeito no jogo, salvou o nosso clube, o nosso time, de perder para o sub-20 misturado com reservas do Fluminense. Diego Alves foi, para mim, o grande nome do Flamengo. E depois dele, o Rodrigo Caio. Tirando esses dois, uma lástima atuação, apatia do Flamengo, jogadores completamente descompromissados com a vitória, jogadores que andaram em campo, parecia que era um treino do Flamengo sem nenhum compromisso com nada. Era um treino. Perder, empatar ou ganhar era a mesma coisa. Aliás, empatar com o Fluminense, reserva, com garotos de 17 anos, um time que está com a mesma pontuação da zona do rebaixamento, será que é normal? Será que haverá cobrança? Eu não consigo entender qual é o time do Flamengo. Se é aquele que deu uma goleada no Cruzeiro, se é aquele que empatou com o Penharol lá, mas jogando um futebol de primeira qualidade, a maioria das partidas, assim, oscilando, não vai nem culpar o treinador, porque ele não é treinador. Na minha opinião, ele não devia ter tirado o Diego Ribas no intervalo do jogo. Os primeiros 25 minutos de jogo, o Flamengo não viu a cor da bola, depois equilibrou. Aí, quando equilibra, termina o primeiro tempo um jogo igual, aí ele tira o Diego e o time foi, no segundo tempo, um bando em campo. Aliás, um bando apático, um bando que estava ali vendo a bola rolar e não era nada com nada. Só para terminar, só que eu não vou me estender muito, não. Nós estamos atrás do Botafogo e nós temos a mesma pontuação do Bahia. É normal? Agora, a minha pergunta é essa. É normal? Não. Não é normal. Tem muita coisa que precisa ser corrigida. E o treinador Jorge Jesus vai ter muito trabalho para ajeitar esse time do Flamengo. Em primeiro lugar, que os jogadores honrem isso aqui, que não está acontecendo, não. Aí tem jogo que o time se entrega e tem jogo que o time é isso que tem que fazer. Nem palavras, é isso aqui. Tanto faz como tanto fez. No final do mês, o golso está recheado com salários milionários pagos em dia. Elenco caro para mais um vexame que foi esse empate com o sub-20 do Fluminense. E, para terminar, o Hugo Moura é mais jogador do que o Pires da Mota. Eu gosto do Pires, mas ele não tem a mesma qualidade do Hugo Moura. O Ronaldo é mais jogador do que o... Esse menino... Menino não, o Arão. Menino. Menino onde? Agora eu vou falar dos jogadores da base. Nós acabamos de ser campeões da Taça Guanabara contra o Vasco lá em São Januário. Os jogadores disputam, não afinam, correm do princípio ao fim. Não aceitam derrota. Essa é a diferença. Lateral esquerdo, o Ramon. Muito melhor do que o René. Nós temos um volante armador chamado Gomes, que é muito mais jogador do que o Arão. Se não quer colocar o Ronaldo, dá uma chance para o garoto. Ele tem 18 anos. Não pipoca, não. Não afina, não. Ele tem qualidade como armador. Ele tem habilidade. Ele sabe fazer lançamentos. Ele tem... Com a bola no pé, ele tem recursos. E marca com eficiência. Sem ficar dando botinada. Sem ficar fazendo faltas bobas. Gomes. Guardem esse nome. João Vitor Gomes. Chamam ele de João Gomes ou de Gomes, mas é esse daí. É o mesmo jogador. Ele tem condições de ser titular. Por que só nos outros times, jogadores de 17, 18 anos podem ser titulares? Será que no Flamengo não pode, não? Se a gente tem uma carência na posição, pega da base e põe lá. Gomes é um deles. O Ronaldo, que já está no profissional, melhor do que o Arão. E o Ramon, que é muito melhor do que o René. É isso aí, nação. Saudações rubro-negras. E... Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.